Olá pessoal, eu vim aqui convidar vocês para a nossa live no dia 25 de maio, ao meio-dia. Os convidados serão a Valéria Pinheiro e a Estela Antônio, em comemoração ao Dia Internacional do Sapateado. E no dia 26 de maio, Steven Harper e Kika Sampaio. Não vai perder, né? É muito bom. Espero vocês no Facebook, Bia Mata, e no YouTube, Bia Tep. Ok?